E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje estamos indo para mais um rolê Hoje é domingo, né? Já estamos atrasados Fica quase 8 horas já, para ter saído 2 horas atrás Mas vamos... Não tem compromisso com horário, nada também Então ainda está de boa Então hoje a gente está indo lá para a Estrada dos Romeiros Ali começa em Du, ali a Estrada Parque Que vai até Barueri Só que a gente vai até Pirapora do Bom Jesus Depois volta ali pela Araçariguama Eu já fiz esse trecho duas vezes Mas nunca gravei Agora a gente tem que voltar lá para matar a saudade E aproveitar e gravar também os vídeos para vocês, né? Então pessoal, acompanha aí que vai estar bem legal Estradinha, ela é legal, famosa pelas curvas lá O pessoal daquela região ali, São Paulo São José dos Campos, Campinas ali O pessoal vai quase tudo final de semana para lá Quando estiver chegando perto de Itu, eu volto Porque esse trecho aqui da Castelo eu gravei também já, bastante já Estou chegando ali perto de Itu, eu volto Beleza pessoal E aí pessoal, voltei aqui porque eu lembrei de um negócio para falar Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal aí pessoal Estou dando aquela força Recentemente atingimos 400 inscritos Quero agradecer a cada um que é inscrito aí Se inscreveu os meus vídeos, comenta, beleza pessoal? Muito obrigado E para você que está chegando agora aí Chegando agora a conhecer o meu canal Se inscreve aí também Dá uma força, cara Devagarzinho a gente vai melhorando o canal Vai trazendo conteúdo legal e passeios legais Meu canal é voltado aqui mais para passeios Dificilmente vai ver Vídeo sobre dica Unboxer, alguma coisa assim Vai ser difícil Só coisa específica mesmo Alguma coisa específica Mas O meu canal é mais voltado para passeios Mas Se inscreve aí pessoal Dá essa força aí para a gente Beleza? Daqui a pouquinho a gente está de volta Então é pessoal Voltamos aqui Agora a gente vai pegar aqui Sentido Indaiatuba, Itu e Campinas Vamos pegar a entradinha aqui agora Até aqui deu 185 km Vou pegar aqui o retorno Sentido a Jundiaí também Aqui já começou a aumentar o movimento de moto O pessoal vem aqui na estrada dos Romeiros Vem da região aqui em Sorocaba Jundiaí, Campinas O pessoal vem aqui no final de semana Curtir as curvinhas da estrada do Romeiro E aí pessoal Voltamos aqui Chegamos aqui em Itu Ah, e lá Itu Estrada Park Retorno Saída 1 Vamos pegar ela Vamos pegar a entrada para a Itu Fazer o retorno E já vai estar a entrada ali Da estrada Tomar cuidado É que tem um radarzinho Que uma vez passei reto Espero que não chegou Olha aí Olha aí o pessoal cobrando a moto Aí Bem-vindo a Itu Pessoalzinho do ponto Itu ainda eu não conheço Mas eu quero vir aqui conhecer Porque eu conheço só até aqui Só não fui até no centro e tal Itu, terra das coisas grandes Vamos pegar aqui o retorno agora Isso aí pessoal Agora vamos pegar aqui a entrada Estrada Park Ó, tá lotado de gente, hein Ah, galera aqui Cheio, cheio de gente Olha ali a pontinha famosa Ah, precisa ter menos gente Tem bastante, viu Caraca É É O pessoal vem com peso aqui Parava de tirar uma fotinha aqui de praxe, né Fala amigo Tô Eu não assisti aqui de Itu Até Pirapora do Banque Azul Nós estamos tirando foto das motos aí na estrada Ah, é Por data Por quilômetro Por tipo de moto Passeio Custom Speed Beleza Beleza? Beleza Valeu Valeu É, estou tirando foto Espero que tire em nós Olha o Porsche Já começou já no nível Cara, tá lotado aqui Tá lotado aqui, né, mano Ah As últimas veias que eu vi Não tinha quase ninguém, mano Olha aí Que começa a estrada dos Romeiros O pessoal tá tirando foto das motos aí Espero que Espero que eles tirem da minha, né Porque eu sempre quis vir aqui tirar foto Os caras tiraram foto E me passando Mas eu nunca vi os caras Vamos ver agora Ah, a saladinha aqui é louca, hein Pena que o Rio Tietê aqui já dá um Tem um cheirinho mais ou menos, né Tem que tomar cuidado, pessoal Porque tem bastante ciclista Bastante pessoa correndo aqui Usar em atividade física, né E fora os caras de moto também Os pideiros, né Os caras gostam de vir aqui fazer uma curva Eu já não Já gosto de curtir aqui Andar bem de boa Bem tranquilo Olha aí, ó Olha que louco Nossa, aí que dor Muito louco Muito bonita aqui Olha o Rio Tietê Não sei se eu vou parar na gruta Vou ver como é que tá ali Se tiver muita gente Eu não vou parar Vou preferir passar reto Mas é uma grutinha Dá pra você subir em cima de umas pedras ali Dá pra você ver a pista A estrada Mas não é nada demais também Começou o cheirinho De Rio Tietê Ah, os caras andando Patinete elétrico Ah, agora eu até aqui, pessoal Vamos ver como é que tá ali Se vale a pena parar ou não Não Não, o gruto não é aqui não Mentira Ai, tiraram foto nossa, hein Espero que Espero que eu ache Olha lá, hein Olha aí, uma usininha Até que não tá tão forte o cheiro hoje Porque não tá calor Tão calor assim, né Então tá mais de boa o cheirinho O pessoal vem mais É sentido interior, né Pega ali Alasariguama Vem, ó Pra você ver O pessoal vem em tudo sentido de lá Tudo sentido capital, né Aqui em sentido interior O pessoal vem muito pouco Olha aí Até aqui 220 km Não é um rolê tão longe Gostoso de fazer Aqui é a fazenda do chocolate Acredito que esteja fechado a entrada É, tá fechado mesmo Ah, a fazenda do chocolate Tá fechada, bom É, infelizmente, né Esse é um lugar legal Fazendo chocolate, cara Tem um bolo de cenoura maravilhoso Em épocas normais Isso aí Lota, lota, lota É, infelizmente, né É, infelizmente, né Olha o riozinho Cara, sabe que eu passei da gruta E nem vi Tô achando que eu passei a gruta A gruta e nem vi, cara Terceira vez que tô vindo Acho que é a segunda vez Que eu passo reto Que não vejo a gruta Olha aí A galera da Trail A galera da Trail A galera da Trail Caraca, a galera tá em peso hoje aqui, hein Não sei se é porque já tá tarde Quase na hora do almoço Não acredito que seja Porque aquelas últimas vezes que eu vim Eu vim bem cedinho, né Não tinha tanta pessoa assim Vou parar em algum lugar aqui Que esteja um lugarzinho certo pra parar Aqui eu vou trocar a bateria da GoPro Tô com medo de acabar Quero gravar ela inteira E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, tá. Esse horário... Eu não sabia que era tão movimentado assim não, hein, pessoal. Será que é aqui? A gruta? Acho que a gruta é aqui, né? Vamos ver. Ah, a gruta é aqui, ó. Mas eu não vou parar, não. Tá cheio de gente. Eu não vou... Preferir parar, não. Preferir passar reto, né, pessoal? Como o negócio tá feio, então... Prefiro não ficar se aglomerando tanto. A gente sai, sabe que tem o risco, né? Mas a gente, pelo menos, não se aglomera, né? Evitar essa aglomeração. Eu também não curto muito ficar muito no meio do pessoal, assim. Muita gente, sabe? Sou mais reservadão. É isso aí. Vou continuar o nosso rolê. Acho que a maioria dos motociclistas que moram aqui na região já veio na Estrada dos Romeiros. Pelo menos uma vez veio, cara. Porque é sempre... Sempre... Sempre tem vídeo, né? Daqui, dos pessoal andando e tal. E aí, pessoal. Se tá gostando do vídeo, deixa seu like aí, pessoal. Beleza? Pra nos ajudar. Tranquilo. Tá? Primeira vez que eu venho aqui que tem bastante moto mesmo. Eu acho que é pelo... Pelo horário mesmo. Eu venho aqui... Tipo, cedinho não tem tanta, pessoal. Eu venho... Chego aqui pelas sete horas, mais ou menos. Sete e meia, oito horas. Não tem tanto, pessoal. Tem bastante gente de bike. Mas de moto mesmo não tem muito, não. Acho que o pessoal vem depois das dez mesmo. Olha aí. Aqui você encontra... Vários estilos. Daily Trail, Custom... Street, que nem eu. E aí, estamos chegando na cidade de Cabreúva agora. Aproveitar pra passar aqui pra abastecer também. E aí, pessoal. Chegamos aqui em Cabreúva. E aí, pessoal. Entrando a galera mais ou menos ali, hein. Acho que é pra abastecer lá pra frente mesmo. Mas chega tranquilo lá. Eu ia parar pra abastecer ali, mas tem muita gente aí. Deixa abastecer lá em Pirapora. Essa é a próxima cidade, Pirapora do Bom Jesus. 21 km. Beleza. ad מק. Verdade. Ai. A me Sigo. At край. Tchau. 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 Tchau.